Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês, fazer um vídeo que já era pra eu ter feito há muito tempo, vocês me cobram, que é falando sobre as minhas profissões. Bom gente, pra iniciar esse vídeo, pra quem não sabe quais são as minhas profissões, vamos aí que eu vou dizer. Eu sou maquiadora, depiladora, lash design e micropigmentadora. É gente, tudo isso eu faço. Bom, eu sou autônoma, eu trabalho por conta, eu tenho um salão, eu abri um salão, tem exatamente um ano atrás, fez um ano agora em maio, dia 16 de maio, que eu abri o meu espaço, que eu montei o meu espaço. É um salão simples, eu moro num bairro simples, eu moro num bairro de comunidade, aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, e é um salão simples, porém é um lugar que tem muito amor, que tem muito carinho, porque quem tá lá dentro é comprometido com o que faz. Eu amo o que eu faço. Então, eu até fiz um vídeo, um vlogzinho nesses dias, mostrando lá a arrumação, eu vou deixar aqui no card pra vocês poderem ver. E nesse vlog eu falo, gente, que é simples, mas tem muito amor envolvido ali. E eu acho que o importante é isso, né gente? O importante é você amar o que você faz. Bom, e aí vocês vão me dizer, como começou? Como tudo isso iniciou? Bom, no final de 2014, em 2014, eu fui diagnosticada com depressão, né? Eu descobri que eu tava depressiva, eu tava muito, muito mal mesmo, eu já vinha desde o final de 2013. E nessa época eu trabalhava na loja 100, aqui da minha cidade. E é uma loja que eu era vendedora, né? Eu era vendedora do geral, vendia de tudo, móveis, eletrodomésticos, enfim. E eu fiquei depressiva nesse trabalho. E desde que... aí eu me afastei, né? Eu me afastei por dois, foram três meses. E foi um tempo de reflexão pra saber se realmente era aquilo que eu queria pra minha vida, se eu queria continuar naquele lugar, naquele trabalho, naquela empresa. E aí, esse tempo que eu fiquei afastada, eu vi que não era mais aquilo que eu queria pra mim. Eu não queria voltar a trabalhar na loja 100. Eu ganhava por comissão. Oi, meu amor. Oi, olha quem tá aqui. Oi, faz. Oi. Fala aqui. Oi. Dá tchau? Tchau. Vai lá pra mamãe fazer o vídeo, vai. Eu ganhava por comissão e isso era muito ruim. Enfim, gente, eu não vou falar sobre a empresa. Bom, então, gente, eu levei três meses pra descobrir, levei três meses pra descobrir que eu não queria mais voltar, tá? Que não era aquilo que eu queria pra mim. E aí eu ficava pensando, gente, eu preciso trabalhar, né? Porque parada, não dá pra ficar. E aí eu comecei a matutar o que eu gostava de fazer. O que eu gosto de fazer? Bom, eu gostava da área da pele. Mas que eu não conhecesse nada nessa área, tá, gente? Eu não tinha prática em nada. Eu não sabia fazer uma sobrancelha, eu não sabia fazer uma maquiagem nem... Só em mim. Eu mesma me automaquiava, né? Eu sabia fazer maquiagem em mim. E o que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a procurar cursos na área de beleza. E aí me veio essa aula de fazer um curso de maquiagem. Me arrependi um pouco de ter feito o curso de maquiagem inicialmente. Eu deveria ter iniciado o primeiro curso de sobrancelha, que é um... Que as pessoas mais procuram, né? Assim, no dia a dia. Todo mundo precisa estar com a sobrancelha feita, né? A sobrancelha é a moldura do rosto. Então eu fui... Eu pequei um pouco nesse lado de pesquisar, né? O que mais se saía na área de beleza. Bom, aí eu decidi fazer o curso de maquiagem. Eu optei por fazer na escola Catarina e Rio, lá em São Paulo. Eu fiz um curso intensivo de duas semanas. De segunda a sexta, das nove às seis da tarde. Foi bem bacana. E aí no final de 2014, eu finalizei o curso. No final de novembro de 2014, eu finalizei o curso. E aí eu comecei a comprar os produtos que não são poucos e que não são baratos, né, gente? Porque eu acho assim, quando a gente... Quando a gente se preza a fazer algo bem feito, tem que fazer com os produtos certos, né? A gente tem que tratar o nosso cliente como a gente gostaria de ser tratado. Então eu optei por comprar produtos... Alguns produtos importados. Principalmente produtos pra pele, né? Que são os produtos que você precisa ter em grande quantidade. Você precisa ter pra vários tons de pele. Enfim, gente. Eu comecei a investir em produtos de maquiagem. Quando foi em fevereiro de 2015, eu já estava grávida. Eu estava grávida de três meses. Eu decidi fazer o curso de design de sobrancelha. Porque eu aprendi que no curso de maquiagem, um bom maquiador também sabia fazer sobrancelha. Porque às vezes o cliente vem pra tu maquiar e ele tá com a sobrancelha... Ela tá com a sobrancelha grande, falhada, enfim... E você tem que saber consertar, né? Você tem que fazer um bom desenho de sobrancelha. E aí, em fevereiro de 2015, eu fiz o curso de design de sobrancelha. Fiz na escola Fuji, em São Paulo. Inclusive, essa escola não existe mais. Ela fechou, não sei por quê. Foi um curso de três dias. Isso, três dias de curso. E aí, o que aconteceu, gente? Eu estava grávida, os hormônios, a flor da pele, aquela oscilação de humor, né? Eu não trabalhei nessa área de sobrancelha. Eu não me senti segura. O método de ensino da Fuji é um pouco diferente do método que eu uso hoje em dia pra trabalhar com as minhas clientes. Então, eu não peguei. Tinha muita soma, muito detalhezinho e tal. E eu não treinei, né? Quando você faz um curso, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que treinar. E eu não treinei. Não fiz nem ninguém. Não fiz nenhuma modelo. Não fiz ninguém. E aí, o que aconteceu? Eu esqueci, sabe? As sominhas e tal, que ia com aquilo, ponto alto, que soma com esse pra achar cada... Enfim, gente. Eu esqueci. Eu tenho a postila até hoje. Eu peguei a postila quando eu decidi voltar a trabalhar, assim, não preciso ganhar um dinheirinho. Porque maquiagem não estava me dando o retorno que eu achei que ia me dar. Aí, eu já não sabia mais fazer e tal. Enfim, gente. Eu tô resumindo a história, só pra vocês poderem entender o porquê que eu comecei a trabalhar com cada coisa, tá? E aí, gente, depois de algum tempo, depois que o Wesley nasceu, um ano e meio, o que aconteceu? Eu me vi na necessidade de voltar pro mercado de trabalho. Mas eu não queria trabalhar com carteira assinada, com hora pra entrar, com hora pra sair. Porque eu tinha o meu filho. Então, eu queria o quê? Eu queria fazer os meus dias e os meus horários de trabalho. Nisso, eu já vendi a Eudora. Já vendi a Mary Kay, tá, gente? Então, assim, eu nunca fiquei parada. Eu sempre ficava ali fazendo uma coisinha ou outra pra arrumar uma graninha extra. E aí, gente, quando o Ezio entrou na creche com um ano e seis meses, eu comecei a divulgar mais, né, o trabalho de maquiagem. Aí, eu comecei a meter as caras pra fazer sobrancelha. Gente, desculpa o barulho. Eu tô falando o mais alto que eu posso pro vídeo não ficar baixo. Mas o Ezio tá aqui fazendo um barulho danado. E aí, gente, eu me senti, né, na necessidade. Eu me vi na necessidade de voltar a trabalhar. E o que eu sabia fazer? Maquiagem, sobrancelha e vender os meus produtos de beleza. Bom, aí eu decidi que tinha que... Que tava na hora de eu montar o meu espaço. Nisso, eu já estava trabalhando com a Contém um Grama. Eu já era consultora com a Contém um Grama. Então, já tava entrando uma graninha legal do meu trabalho com a Contém um Grama. E eu decidi alugar um espaço e montar o meu espaço de atendimento. E eu não queria ter só maquiagem, que é uma coisa que não saía muito. Eu também não queria ter só sobrancelha. Eu não queria ficar dependendo só de duas. Eu não queria ficar só dependendo de maquiagem e sobrancelha pra entrar dinheiro. Já que eu estava abrindo um espaço de beleza, eu decidi fazer o curso de depilação. Mais uma vez, errei na escolha. Mas eu acho que é assim, gente. É errando que a gente aprende, né? E não que eu não goste de depilar. Eu gosto, né? Tenho as minhas clientes de depilação. Mas eu não tenho até hoje. Eu tô um ano com o espaço aberto. Eu não tenho muita cliente. Ontem eu tava até conversando com uma amiga. Eu não sei se é devido a eu não divulgar muito o meu trabalho como depiladora. Eu não sei se é porque eu não falo muito também sobre essa profissão, né? Sobre a depilação. Eu falo mais sobre sobrancelha e maquiagem. Eu acho que é devido a isso. Mas eu também tenho um ponto que eu acho que pesa muito. Que é eu trabalho e moro no mesmo bairro. E depilação é uma coisa muito íntima. E as pessoas até hoje em dia tem um pouco de preconceito, né? Então eu acredito que seja... Eu acredito que isso também pese. Tipo, as pessoas me conhecem aqui como a Elisabeth, né? Como a Elisabeth que cresceu aqui no bairro. E também me conhecem agora como a Elisabeth, a dona do salão, né? Então eu acredito que muita gente tenha vergonha. Eu não sei, gente. Eu tenho esse pensamento. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Bom, enfim. Aí fiz o curso de depilação. Depois que eu fiz o curso de depilação, Eu decidi investir em extensão de cílios. Que mais uma vez foi uma baita furada. Porque aqui na minha cidade, Muitas profissionais fazem esse tipo de trabalho. E cobram preço muito baixo. Porque muitas não trabalham como deveriam trabalhar. Outros trabalham, porém, Como as que não trabalham como deveriam trabalhar como barato. Ou as que trabalham acabam cobrando barato. Entenderam? Enfim. Então extensão de cílios, gente. Eu sou o Lash Designer, né? Mas eu não trabalho. Eu não estou mais exercendo essa profissão. Não estou mais fazendo esse tipo de serviço lá no salão. Eu eliminei. Porque o retorno não estava sendo bom. O material é caro. São muitas horas ali você trabalhando ali no olho da cliente. Às vezes a cliente não faz a manutenção direito. Às vezes o clima aqui também é muito úmido. É muita umidade aqui. Enfim, gente. Eu decidi não trabalhar mais com extensão de cílios. Mas eu não deixo de ser uma Lash Designer. E aí, por fim, eu decidi trazer a micropigmentação. Que era uma coisa que eu devia ter postado desde o início, gente. Sabe? Lá desde 2014, que eu apostei em maquiagem. Eu devia ter postado primeiro em sobrancelha. E aí, sim, em 2015 eu apostaria em micropigmentação. Mas eu tenho uma coisa comigo que Deus faz as coisas do modo como Ele quer. Como Ele sabe o que ia ser melhor pra mim. Que eu passasse por tudo isso pra chegar onde eu cheguei. Pra me descobrir na minha profissão. Que é o que eu mais gosto de fazer. Que é trabalhar com sobrancelha, gente. Se vocês me perguntarem hoje o que eu mais gosto de fazer. É trabalhar com sobrancelha. É fazer designer. É fazer micropigmentação. Tá? Então, assim, eu tô realizada hoje. Faço maquiagem, faço. Faço depilação, faço. Mas o meu forte é trabalhar com sobrancelhas, tá? E eu tô muito realizada agora como micropigmentadora. Tô investindo bastante. Tô estudando bastante. Não vou parar por aqui. Não vou. Vou fazer outros cursos. Outras especializações. Sempre que eu puder vou participar de workshop. De congresso. Então, porque eu tô, assim, muito, muito, muito realizada. Mesmo no que eu faço. Bom, gente. Se, assim, o lado ruim de ser dona do seu negócio é que você ganha pela sua produção, né? Se você não produzir, você não ganha dinheiro. Então, assim, como tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Esse é o lado ruim de você trabalhar pra você. Você precisa trabalhar bastante, né? Você precisa produzir bastante pra você ter um retorno bom. Um detalhe. Você não só precisa produzir bastante, como você precisa trabalhar bem também, né? Não adianta você trabalhar de qualquer jeito, seu cliente não volta. Bom, gente. Mas isso é papo pra um outro vídeo que eu vou falar pra vocês aqui. Se tiver bastante comentário e joinha nesse vídeo, eu vou vir aqui falando pra vocês os prós e os contras de se abrir um espaço, tá? Eu vou contar pra vocês qual é a maior dificuldade que eu tenho, mas também qual é o maior prazer, né, que eu tenho e o lucro que eu tenho, tá? Então, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, dá bastante joinha e deixa o comentário aqui abaixo, tá? Não esquece de dar o joinha no vídeo e de deixar o seu comentário aqui abaixo. Aí eu vou trazer esse vídeo pra vocês porque eu sei que tem muita gente que me segue que tinha curiosidade em saber o que eu faço, quais são as minhas profissões e o porquê eu escolhi essas profissões, tá? Então, primeiro de tudo, é porque eu não queria trabalhar mais com hora pra entrar, hora pra sair e o outro grande detalhe que acho que eu não falei também no início do vídeo era que depois que eu tive depressão trabalhando pra essa empresa onde eu trabalhei eu prometi pra mim mesma que eu faria de tudo, gente, que eu faria de tudo pra não trabalhar mais pros outros. Então, desde que aconteceu isso comigo, eu decidi que eu ia trabalhar pra mim. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito pra vocês tenham gostado do vídeo. Falei pra caramba, tô com a garganta seca e ardendo, preciso beber água. Mas eu trouxe aqui pra vocês as minhas profissões e o porquê eu escolhi essas profissões, né? Tá aí explicadinho, eu tô devendo esse vídeo há muito tempo. Sei que tô devendo outros vídeos, mas aguardem que os outros vídeos virão, tá? Eu tô tendo, eu tô conseguindo fazer, eu tô conseguindo me organizar melhor com o meu tempo. Então, aguardem que eles virão. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, não esquece, deixa o seu comentário aqui abaixo. Se gostou do canal, se inscreve e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Deixe um grande no coração, até o próximo vídeo. Tchau!